Olá, quinto ano! Como você está hoje? Agora iremos começar o nosso English Class. O nosso vídeo hoje será separado em duas partes, ok? Primeira parte, a teacher vai fazer um review do Chapter 1, revisão do capítulo 1, para o nosso oral test, teste oral, ok? E depois iremos falar sobre a atividade do roteiro do dia 18, combinado? Então vamos lá, open your book on page 9 do Chapter 1, ó, page 9, página 9 do seu English Book. Nós temos aí o nome sobre o trânsito, né, o nome de coisas que encontramos no trânsito, de segurança do trânsito. Então vamos lá, fala com a teacher. Bike lane, crosswalk, driver, traffic jam, pedestrian, street, sidewalk, spotlight, ou traffic light, tá bom? Você pode olhar que vai seguindo aqui, que vai mostrar para você o que é cada um. Depois vamos para o page 11, page 11, que estamos falando sobre os numbers, ok? Nós já falamos um pouquinho sobre eles durante esses primeiros dias de aula. E agora temos aqui no livro também, a partir do number 60, ó, como se fosse plaquinhas, não é? Traffic signs, placas, né, de tráfego, de trânsito. Nós temos aqui, ó, speed limit, que é sobre velocidade. Sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, one hundred. Aqui, ó, nós temos, se a gente quiser falar 61, sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five, sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine. É a mesma coisa se a gente quiser falar 71, seventy-one, seventy-two, seventy-three e assim por diante, ok? E agora, nós iremos também falar sobre algumas regrinhas de trânsito, ok? Page 14, page 14, walk on the sidewalk, walk on the sidewalk, use the crosswalk to cross the street, use the crosswalk to cross the street, don't run across the street, Don't run across the street, don't play in the streets, don't play in the streets, ok? Agora, vamos para a nossa atividade do roteiro do dia 18, que é na page 31 and 32. No chapter 2, no capítulo 2, nós estamos falando sobre os esportes, mas os esportes não vai estar no nosso oral test, tá bom? Mas vamos lá falar agora sobre atividade. Page 31. Page 31. Você vai ouvir o diálogo e vai marcar o esporte que cada criança faz, tá bom? Nós temos aí o nome de algumas crianças. Lucy, Charlie, Violet, Frank, Linus e Sally. Então, de acordo com o diálogo, você vai marcar um X nos esportes que eles fazem. Nós temos aí, basquetebol, uma bola de basquetebol, basquetebol, vôleibol, tênis and judo. Então, vamos observar aí. Se você tiver o CD, você pode ouvir na faixa 11, track 11, ok? Vamos lá. A Lucy respondeu, Depois o Charlie disse, A Lucy respondeu, Of course, and Frankie, can he play vôleibol? O Charlie respondeu, I don't know, I think he can't. Look, Lucy, Linus and Sally are going to play tênis. A Lucy respondeu, Oh, can Sally play tênis? O Charlie respondeu, Yes, she can. She plays very well, but I think Linus can't. Lucy disse, That is funny. What can he play? Charlie respondeu, He can do judo. A Lucy disse, Cool, Linus can play with us. Can he play vôleibol? Charlie respondeu, Yes, he can. Lucy disse, Can Sally play vôleibol? O Charlie respondeu, Oh, no, she can't. A Lucy respondeu, Well, let's call everybody to play. It's just for fun, anyway. Se você quiser ouvir novamente volta o vídeo, ou se não você pode colocar na sua casa aí o CD no track 11, tá bom? Na faixa 11. Number two. Listen and check. Você vai escutar e marcar, ok? Lembra do mesmo diálogo que você ouviu, é de acordo com ele que você vai marcar, tá bom? Lucy invites Charles to play. A Lucy convida o Charles to play basketball or soccer. Letter B. Can Charlie play basketball? Yes, he can. Or no, he can't. Letter C. Can Violet play vôleibol? Yes, she can. Or no, she can't. Letter D. Linus can play table tennis or do judo. Letter E. Letra E. Lucy and Charlie decide to invite. Decidiram convidar. Everybody to play or Sally to dance. Aí você vai marcar aí de acordo com o que eu acabei de falar com vocês, tá bom? O diálogo. Agora, page 32, find someone who. Você vai fazer essa atividade, tá bom? No caso dos alunos que estão aqui no online, a gente vai fazer na nossa aula ao vivo, tá bom? Pelo Zoom. Porque a gente tem que encontrar, a gente tem que perguntar para um colega da nossa turma. Então, na online, a gente vai ver quem pode aí, ó, quem play vôleibol, quem, a gente vai colocar o nome do aluno, e aí vai perguntar, quem play vôleibol, pode jogar vôleibol, quem cycle, pode andar de bicicleta, quem jujudo, pode fazer judô, quem swim, pode nadar, quem jog, pode correr, tá bom? Então, a gente vai colocar aí de acordo com o nome do aluno. Então, iremos fazer essa parte na nossa aula ao vivo pelo Zoom. Combinado? See you later. Bye, bye.